Ivi, Ivi, eu quero te pedir uma coisa, vamos fazer algo? Algo tipo o que? Que tal a gente ver um filme? É isso aí, acho que tem alguns filmes legais que a gente ainda não viu. Ah, Malu, mais filme agora, tô terminando de editar um vídeo. Ah, mas você edita depois, vamos ver um filme comigo? Vamos, vamos, não tem nada pra fazer. Tá, 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 tá bom, peraí. Tá, e qual filme você quer ver? Ah, um que você ainda não assistiu e nem eu. Qual? A Vida Secreta das Lagartixas. Hum, acho que esse filme é legal, então tá bom, vou procurar aqui. É, peraí, vou pegar uma coisa importante. O que? Calma! A Vida Secreta das Lagartixas. Será que tem esse filme aqui na TV? Meu Deus, cadê a Malu? Malu, eu já coloquei o filme e já tá começando onde você tá. Depois não reclama que perdeu o início do filme. Eu fui buscar o mais importante, a pipoca. Trouxe um baldão pra gente. Ué, já começou? Já, eu falei pra você. Malu, vem logo, o filme começou. Nem ouvi. Quer pipoca? Eu quero sim, mas espera aí que eu tenho que apagar a luz. Interessante. É. Não sabia que a vida das lagartixas era assim. Nossa, olha o tamanho daquela lagartixa. Enorme. Realmente? Imagina se isso aparece aqui. Eu não tenho medo, é só uma lagartixinha. Quer dizer... Que enorme, né? Nossa. Ah, mas dizem que a TV aumenta as coisas, né? É, deve ser isso. Ivi. Que barulho foi esse? Barulho onde? Não ouvi nada. E ouvi o barulho de alguma coisa arrastando por aqui. Será que é a lagartixa que tá por aqui? Hã? Sério? Será que é ela? Eu tô brincando, menina. Assiste o filme, não era nada. Não sei não, tô com medo. Ah, ela foi se mexendo meu pé. Meu Deus, o que que foi, Malu? Eu não sei, eu não sei. Alguma coisa passou no meu pé. Tenho certeza, eu tenho certeza. As lagartixas estão aqui. E elas estão aqui. Malu, as lagartixas estão de tutu e dançando balé. É um filme infantil. Não é pra assustar. É, acho que exagerei um pouquinho. Eu acho. Você já sentiu a sensação de que tem alguém te observando? Eu não. Como assim? Não sei. Tô sentindo alguma coisa estranha. Coisa estranha tipo o quê? Malu, não se mexe. Não se mexe. Fica paradinha aí. Ai, meu Deus. O que foi? É uma lagartixa atrás de mim, né? É uma lagartixa. Eu tenho certeza. Porque sempre que alguém fala não se mexe, nunca me cuida pouco. E aí, não é uma lagartixa. É um rato. Deixa que eu pego. O rato! Onde está ele? Onde é que ele está? Ali. Não tem nada ali, Eve. Onde está esse rato? Não parece que era um rato tão grande desse daí. Eu vou achar ele. Eu vou. Eu nem tô com medo. Não tô com medo, não. Não tem jeito de pegar ele, Eve. Tá, tá, tá. Eu vou dar um jeito. Eu vou encontrar ele. Fica calma. Não precisa de tanto desespero. Ratinho. Ratinho. Rato. Rato. Ratinho. Eve, tendo outra ideia. Ele não vem se você chamar. É verdade. Pronto. Acendi a luz pra facilitar. Malu, desce daí. Desceu ou não desceu? E o que você vai fazer pra achar ele? Tem alguma ideia? Nossa, olha a sujeira de pipoca que tá aqui. Ah, já sei. Ratinho. Olha a pipoca. Cadê você? Tem pipoca aqui. Você gosta de pipoca? Ratos gostam de queijo. Ah, é verdade. O que você vai fazer com esse violão? Agradar o rato. Se não pode com o inimigo, ouna-se a ele. Ou no mínimo, faça algo que o agrade. Quem sabe ele gosta e aparece. Vou cantar uma paródia que eu preparei pra ele. Rato. 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 Oh, rato. Apareça. Menos no meu sapato. Meu Deus. Não importa o que aconteça. Ratinho. Por favor, apareça. Já ouvi você cantar melhor. O que que te deu? Espera, não terminei. Rato. Rato. Oh, rato. Vamos, ratinho. Apareça. Aqui no pedaço. Meu amigão se chama... Oh, rato. Vô, Malu. Rimão. O rato. Não, Izzy. O rato tá aí no seu pé. E agora o que a gente faz? Peço socorro. Não sei. Cadê a mamãe? Mamãe. Tem um rato aqui. Ué, você não disse que não tinha medo? Eu não tinha. Até alguns segundos atrás. Ai, mamãe. Ai, meninas. Que que vocês tão fazendo em cima do sofá? Mery, sai daí. Tem um rato aí. Olha só. Vem pra cá. Um rato? Mas que rato? Ah! É o Duduzinho. Vocês tão com medo dele? Gente, é meu rato de estimação. Eu não acredito, Maggie. O tempo inteiro, Dudu, a mamãe já falou que não quer esse rato aqui dentro de casa. É, e ele me assustou. Eu tenho medo de rato e você sabe. Mas eu não deixo ele dentro de casa. Eu soltei ele no mato lá fora. É ele que voltou. Tá tudo bem? Tô. Meu coração tá acelerado, Maggie. Leva esse bicho lá pra fora. Ele estragou nosso filme. É, a gente assiste novamente. E que parte tava? A parte que a lagartixa saía voando. É, vou colocar de novo. Dessa vez sem rato, hein, Maggie? É. Desculpa, meninas. Vou levar o Dudu lá pra fora. Vamos, Dudu. Não pode assustar ninguém. Não pode. Não pode. Ai, esse negócio de rato me deu até canseiro. Pronto, Malu. Coloquei o filme. Xiii. Tadinho. Cansou? É. O filme fica pra depois. Tchauzinho, Malu. Bom soninho. Tchauzinho. 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 Obrigado.